Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, eu parei aqui no caminho, em destino ao local, tá? Deixa eu acender aqui que você vai ver como é que vai ficar. Cara, vai ficar muito esquisito aqui, eu vou ter que apagar, tá? A luz que tá clareando aqui em mim, pessoal, é a luz do carro, certo? Tô com o carro parado aqui, certo? Pra vocês verem, eu não sei se tá conseguindo pegar aí, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Eu acredito que deve tá pegando. Olha isso, como que é. Olha isso, pra vocês verem, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Talvez deva tá filmando pra vocês, olha como que é esfumaçado o local, tá? Tô tentando mostrar pra vocês aqui, pessoal, não sei se a câmera deve tá mostrando muito embaçado aí em relação. Olha só a fumaça que fica na frente do carro, tá vendo? Tô tentando, ó, em relação, em relação à estrada sentido ao local, ok? Pessoal, eu fiz, eu parei aqui no meio do caminho, certo? Pra tá mostrando pra vocês, tá? Cara, é muito bacana, certo? É um caminho, até chegar no local, pessoal, vai, pega um trecho onde tem essa neblina, essa fumaça. Essa fumaça, isso aqui não é uma neblina de tempo, não, tá? É uma fumaça mesmo, que cruza aí, eu acredito que deve tá mostrando a lanterna, a câmera. Olha isso, ó, pra vocês verem. Cara, é muito sinistro, vou andar um pouco aqui pra vocês entenderem. Olha isso, ó. Tá, vou tentar ser rápido. Vou ter um pouco mais fechado o foco, pra vocês conseguirem entender. Cara, é muito louco. É tudo esfumaçado aqui, essa parte. Dentro do carro, não consigo mostrar isso pra vocês, ok? É muito louco. É isso aí, pessoal, acho que tá bom aqui. Vou tá retornando, certo? Cara, olha isso. É muito louco. Vou tá retornando pro carro aqui. Deixei todas as luzes acesas. Eu vou tá retornando pra tá indo até o destino, até o local. Vou tá usando, fazendo Spirit Box. Ok, pessoal? Cara, você é louco. Vou ser mais rápido aqui. É muito louco, cara. É isso aí. Vou prosseguir aqui, certo? Eu trouxe... Vou tirar esses papéis aqui. Tem a outra lanterna, tá? Eu trouxe aquela câmera. Eu vou tá usando isso aqui, pessoal. Minha lanterna e o telefone pra fazer um Spirit Box. É isso aí. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Fala, pessoal! Beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Pessoal, estou no local. Pessoal, estou no local, tá? Passei pela estrada, vocês viram aí, ok? Muito bacana ali a forma da fumaça que cobre, cara. Parece um pouco ali Silent Hill, alguma coisa do tipo. Ok, pessoal? Estou aqui no local. Está ventando um pouco. Isso torna um pouco mais sombrio o local. Silêncio. Desta vez, pessoal. Cheguei aqui, tá? Não escutei cachorros latindo, como nos outros vídeos. E nem os gatos aqui se aproximando. Não estou vendo. Eu não sei se está tudo ali dentro, dormindo, pelo horário, tá? Ou... Mas eu acredito que eles já deveriam ter acionado alguma coisa aqui, uma latida ou algo do tipo. Eu vou estar entrando no local. Não sei se existe isso ainda aqui, certo? Se esses gatos estão por aqui ou cachorros, ok? Eu só sei que eu vou estar entrando no local, tentando fazer um Spirit Box, tá? Usando um K2 ou algo aqui parecido, que eu consiga estar entrando em comunicação com o Kiak no local. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Posicionar a câmera na mão aqui, tá, pessoal? Já deixei o carro fechado, certo? Essa câmera, ela fica o fundo meio... Opa! Já viu um gato ali. Bom... Estou fazendo o seguinte, vou estar entrando, tá? O local é uma escola muito antiga. Ah, tá... Bom, já estou vendo que ainda existem animais aqui, eu só não entendi, tá? O porquê... Bom, não sei, talvez não tenha cachorros aí. Os gatos, óbvio, que vão ter essa reação, mas os cachorros não tiveram latido nada, não sei se tem alguma coisa ali, tá? Eu vou estar entrando aqui, pessoal. Aqui foi uma das, quase das minhas primeiras gravações, certo? Tive muitas comunicações aqui nesse local. Opa! Bom, agora que eu escutei aqui ao meu lado. Se é louco, ainda mais conhecendo aqui o local, a forma que é, fiquei esperto mesmo, né, pessoal? Então é o seguinte, eu não sei se tem cachorros aqui, certo? De qualquer forma, eu peço licença aqui do local. Já vim aqui, pessoal, porque se tiver algum animal aqui e ele não for com a minha cara, não vai ser legal. Tem uma reação aqui pra cima, certo? Eu não estou vendo cachorros aqui. Estranha essa forma desse lençol aí. Tem um solo, sei lá o que é isso. Olha isso, pessoal. Sem dúvida, aqui é um dos lugares muito pancados que eu já gravei, ok? Esses gatinhos estão me acompanhando aqui porque, como vocês podem ver, existem vasilhames, pessoas que vêm cuidar, tá? Senti uma leve sensação diferenciada aqui no meu estômago, pessoal, ok? Ok? A última vez que eu vim aqui, existia uma grade aqui, certo? Cercando o local. E ainda bem que aqueles bichos, aqueles bichos lá não estão atacando mais, talvez tenha passado essa fase, coisa do tipo. Olha isso, pessoal, dá uma olhada nisso. Caralho, é muito louco. E esses banheiros aqui, tá? Pessoal, aqui é o seguinte. As manifestações que eu já passei foram muito pancadas. Até porque o local aqui é imenso, é grande. Eu vou estar tentando entrar em comunicação aqui. Estou sentindo um arrepio, sem dúvida, tá? Só que pra vocês, ok? Sentindo um arrepio aqui, nesse exato momento, certo? Mas eu quero estar contando história pra vocês aqui, pessoal, tá? Sobre coisas que eu já passei no local, certo? Aqui. Esse banheiro, aliás, até já escreveram ali, ó. A loira do banheiro, ok? Eu vou me aproximar, vou estar entrando lá, certo? Aqui, pessoal. A história do local. De muito tempo que aquilo lá... Ah, tá. É uma torneira. É um bico de torneira. Você é louco de longe? Parecia uma cabeça de cobra, sabe? Então não é legal, tá? E ficar esperto com um monte de coisa. E até mesmo, por causa desses bichinhos aqui, se tiver um animal desse tipo, vai atacar, então eu preciso estar ajudando aqui, ok? Bom, é o seguinte. Barata caindo do teto, pra vocês terem uma ideia. Bom, pessoal. O local, ele é... Pancada. Sem dúvida. É pancada esse local. Certo? Eu vou estar tentando fazer comunicação, foi só falar. Olha isso. Começou a vir bicho de novo. Eu vou estar usando da sensibilidade aqui no local, certo? É horrível, pessoal. Porque, cara, a sensação de coisas próximas é forte. E, infelizmente, esses gatinhos aqui me acompanhando, tá? Eles me confundem um pouco e atrapalham. Por quê? Sabe o que acontece, pessoal? Eu... Cara, eles estão comendo bicho, ó. O que acontece, pessoal? Eu saio andando e o sentimento aqui, ele é forte. E aí, esses gatos vêm tromba na perna aqui e não é legal, certo? Tô explicando, tô sendo sincero com vocês. Não é legal porque eu saio andando, tá ó, tá aqui, ó. Certo? Eu saio andando e eu preciso escutar e sentir, pessoal. E nesse momento que eu preciso escutar e sentir aqui o local, cara, tem um gato andando atrás de mim. Então ele me confunde, sabe? Não é legal. Tem diferença? Tem. Mas atrapalha um pouco e me desconcentra, tá? Vai! Cai fora! Desculpa, pessoal, mas eu preciso usar da minha sensibilidade. e coisas acabam atrapalhando aqui, tá? Não acredito que não. Olha aqui, ó. Cara, você é louco. Não tem dúvida. Existe fãs aí. Você tá entrando primeiro aqui nessa sala, certo? O áudio é capaz de mudar pra vocês, tá? O clima aqui é óbvio. Opa! Por isso que eu falo, tá vendo, pessoal? Cara, eles me acompanhando aqui vai ser difícil. Eu vou ter que dar um balão nesses gatos aqui. Tem que ser mais rápido pra que eles não me acompanhem, certo? Eles não podem me acompanhar, pessoal. Senão vai me atrapalhar muito aqui na minha forma aqui de sensibilidade, certo? Eu não vou conseguir interagir com o que há no local dessa forma. Cara, são muitas caixas ali. Tá vendo se eu consigo filmar? Cara, olha isso. Ah, não vai dar. Ah, eles vão vir a frente na vida toda. Tô falando. Cara, vai me atrapalhar demais isso aqui. Coisa. E muitos gatos lá, pessoal. Talvez foi esse, tá vendo? Olha os olhos lá. Talvez foi isso o barulho que eu escutei na hora que eu tava lá de dentro da sala, certo? Tô falando. Não tem jeito. Eu acabo pegando. Eu misturo aqui a minha sensibilidade com isso aqui e vai ser difícil. Tá fazendo uma filmagem. Vou tá usando o Spinat Box, tentando me concentrar aqui, pessoal. Cara, é demais. Não vai ter jeito. Vai ficar me acompanhando. A lanterna já tá queimando na mão aqui. E olha isso. O gato pegou a minha aqui. Não tem jeito. Ah, que coisa. Eu não tenho nada contra eles, tá, pessoal. Tá? Tá? Não, esse gato é muito perigo, cara. Você é louco. Eu vou tentar me afastar desses animais. Se inscrevendo por lá. Não vou tá entrando ali não. Então, vou tá entrando me afastar mais. Essa parte aqui do local, pessoal. Ah, essa parte aqui do local. Tem alguns buracos aqui no chão que eu já conheço aqui, certo? Tem alguns buracos. Eu tenho que ficar esperto aqui no chão, tá? Mas eu vou tá tentando, tentando fazer tudo. Ah, não acredito. Eu vou tá entrando aqui nessa casa aqui, certo? Na verdade, isso é uma escola antiga, né? Uma casa, tá? Aí cada negócio desse tem uma só função. Aqui eram salas de aula, certo? E aqui eu acredito que deveria ser alguma outra parte. Não sei do que. A parte de refeição, vocês viram que era lá em cima. Ok? Aqui, a parte do banheiro. E aqui, pessoal, hoje não dá pra ver porque tem muito mato, certo? Era onde havia aqui a parte da... Olha lá. Cara, que bacana. Dá pra ver a tabela antiga que era aqui, ó. Olha isso. Que bacana. Essa câmera é capaz de me pegar, vou ter que me aproximar nesse mato. Não é legal, certo? Aqui, pessoal, era a quadra, certo? Olhar bem ao chão. Olha isso. Tem pneu aqui. Eu acredito que isso aqui era uma arquibancada, certo? Ó, arquibancada. E ali, a parte da quadra. Cara, não se culpa. Ah, eu tô falando, me atrapalha demais. Vai, vai pra lá. Vai. Pessoal, não é fácil gravar num local desse aqui, com esses bichos me acompanhando e eu sabendo que eu já passei aqui, tá? Cara, numa dessas, eu confundo achando que é um gato que tem ao meu lado e é algo pior, então não é legal, certo? Deixa eu ver aqui uma forma, se eu consigo descer pra cá. Tá? Olha isso, pessoal. Olha isso. Era uma arquibancada, com certeza. Ó, dá pra ver aí. Cara, começaram a ouvir muitos bichos aqui. Cara, que bacana. Eu estou na parte da quadra, certo? Olha isso, aqui é a quadra. Olha como é que tá tomada de mato, tá? Tentar buscar um lugar mais limpo aqui. Ficar esperto. Opa! Cara, eu falo, cara. É perigoso cobra e coisas do tipo, certo? Olha isso, como esse mato tá elevado. Se tiver algum animal ali, ó, é só passar e dar o bote. Tô com cultura, não tô, mas não é legal, certo? Vou fazer o seguinte, eu vou passar rápido aqui nessa parte aqui, ó. Se tiver um animal aí de baixo, tá? Ali, ó, vocês estão vendo? Ok? Bom, pessoal. Olha isso, aqui era a quadra. Ok? Olha a tabela aí, ó. Certo? Vou me aproximar um pouco mais. Cara, que bacana, dá uma olhada nisso. É muito antigo, ficou só a armação aqui da tabela de basquete. Que, aliás, você é louco, eu joguei muitos anos basquete, hein? Tem umas medalhas lá que... Se tiver coisa, eu tiro uma foto e mostro pra vocês, é muito louco. Se eu não me engano, foi em 1990, 1991, 92. Foram vários anos, tá? Mas eu tenho algumas medalhas lá de jogos. Qualquer coisa, eu ponho a foto aqui pra vocês. Se eu lembrar, deixa eu ficar esperto aqui de baixo, tá? Passar rápido pra eu voltar. Cara, o mato é alto, pessoal. E confunde se tiver algum animal aqui de baixo, eu pisar e tomar uma mordida. Ok? Você tá entrando naquela casa ali. Tem muitos buracos, eu vou ter que ficar esperto, certo? Ai, minha nossa. Olha isso, pessoal. Imagina você gravando em um lugar desse, passando que já passou. Cara, já tem 16 minutos aqui, quase 17. Se eu não fizer umas câmeras lentas aqui pra aumentar um pouco, tá? E aí passa do lado um gato desse correndo atrás de você. Cara, não é fácil, ok? Eu vou estar fazendo um corte aqui agora, pessoal, pra me acender um cigarro. Tá? Minha mão tá queimando aqui, certo? Deixa eu mostrar aqui. Minha mão tá queimando, olha isso, vermelha. Eu vou estar fazendo um corte aqui. Não tem onde eu apoiar a câmera, vai ser ruim. Tem vento, eu vou ter que fazer um... Eu preciso acender um cigarro aqui, certo? E dando continuidade aqui no local, ok? Cara, é muito sinistro aqui o local, pessoal. Vocês não têm noção. E eu vou estar caindo pra dentro ali, tá certo? Olha isso aí. Bom, é isso aí, pessoal. Tá? Tá entrando em um local, certo? Olha isso. Tem buracos aqui, ó. E olha a profundidade. Cara, alguma coisa aconteceu pra lá. Cara, alguma coisa aconteceu pra lá. Pessoal, a câmera não tá pegando lá no fundo, tá? Vou tentar colocar um zoom aqui, mas... Nem adianta, nem adianta. Vai ficar muito escuro. Tá? Mas seguindo a escola aqui, ó. É onde você... Olha lá, fica muito escuro. Não pega, não pega. A lanterna não pega. A câmera não pega lá, certo? Algo aconteceu lá naquela parte onde eu entrei, tá? Cara, é difícil fazer uma gravação assim, pessoal. O carro fica lá. Entendeu? Não é legal. Tá trancado? Tá trancado. Mas não é legal, certo? Vou tentar ser um pouco mais rápido aqui, pessoal. Até porque agora fiquei um pouco preocupado. A gente não sabe se pode ser alguém. Mas foi um barulho pra lá. Escutei um gato gritando, tá? Não sei se a câmera deve... Não deve ter pegado essa câmera. Se fosse a outra, teria pego. O áudio da outra é muito melhor. Bom, vou tá entrando aqui, ok? Eu peço licença aqui no local, opa. Cara, me arrepia inteiro. Pessoal, vocês não têm noção do sentimento. Olha isso. Agora eu começo a me confundir aqui. Se é um gato mesmo que tá próximo ou se é algo tentando me confundir aqui. Ui! Caralho! Tô falando? Olha aqui, pessoal. Pra vocês verem, ó. Olha. Opa! Passou alguma coisa aqui na minha frente, pessoal. Cara, não é fácil gravar. Eu tô falando pra vocês. Vou tá posicionando aqui a câmera. Tá? Vou posicionar ela aqui. Deixa eu ver se ela vai tá acabando. Vai me filmar aqui. Vai pegar. Certo? Olha isso, pessoal. Eu tô aqui no local. Certo? Opa! 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 Cara, eu fico arrepiado, pessoal. O meu braço arrepia de uma forma. Tá? Eu vou me aproximar aqui, ó. Eu não sei se a câmera deve tá pegando. Olha isso, pra vocês verem. Tá hiper, mega arrepiado. Tá? O local. Tô com a lanterna virada pro meu rosto. Certo? Vou apagar essa outra lanterna aqui. Pra vocês me verem melhor aqui. Certo, pessoal? Não é fácil. Tá dentro do local desse. Sabendo que eu já passei aqui no local. Certo? Eu vou tá fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou tá usando aqui agora. Vou pegar aqui. Tô pegando aqui o aparelho. Certo? Vou estar ligando ele aqui. O aparelho está ligado. Certo? Ok? Deixa eu acender aqui a lanterna antitesta. Eu vou tá pegando a câmera. Eu vou tá posicionando aqui o aparelho. Ao lado aqui, certo, pessoal? Tá? Ao lado. Ele está posicionado aqui ao lado. Certo? Vou tá pegando a câmera. Deixa eu virar aqui a lanterna. E aqui pra quem sabe o que eu tô fazendo. Ok? Ok? Eu peço que vós entre em comunicação comigo nesse momento. Através desse aparelho. Existe algo aqui que quer estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Olha isso, pessoal. É pouco. Olha isso, pra vocês verem. Olha isso. Olha isso. Cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Cara, impressionante. Eu tô mostrando o aparelho aqui, certo? Pra vocês verem. Olha isso, olha isso. Cara, é impressionante, pessoal. É impressionante. Olha isso, pra vocês verem. Olha isso. Não tá fazendo o seguinte, pessoal. Não tá pegando a lanterna de testa, certo? Vai ficar um pouco mais escuro, certo? Essa relação que vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu tentar virar pra cá. Acaba fazendo isso mesmo na câmera por falta de... De luz, certo? Olha lá. Olha lá. Olha isso. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada no aparelho. Olha isso, ó. Pra vocês verem, tá? Olha isso, ó. Cara, é impressionante. É impressionante. Olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Opa, 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 opa. Agora eu entendi. A lanterna de testa, eu acabei não apagando direito, tá? Aqui, olha isso. Cara, é impressionante. Opa, opa. Eu vou tá pegando o aparelho aqui, certo, pessoal? Vou tá desligando. Ok? Eu vou posicionar mais uma vez aqui. Opa. Eu tô com a câmera totalmente desajeitada aqui na mão, pessoal. Porque não deu tempo de colocar ela na mão. Ok? Deixa eu ver se consigo fazer a sombra aqui pra vocês verem. Olha o jeito que eu tô segurando aqui, ó. A câmera. Olha lá. Olha a sombra lá pra vocês verem, ó. Olha isso, ó. Pra vocês verem. Olha o jeito que eu tô segurando. Eu não consegui posicionar a câmera direito na mão, tá? A lanterna de testa tá queimando demais. Eu ainda não vi tudo o local. Eu vou tá posicionando ela aqui novamente, pessoal. Pra mim... Cara, eu não sei o que tá acontecendo com a bateria dessa câmera. Eu deixei ela carregando. Tá mostrando amarelo aqui. Vou tentar ser o mais rápido, tá? Nesse local. Opa. Cara, tinha algo aqui do meu lado. Tinha algo bem aqui, pessoal. Cara, que sentimento. É impressionante, pessoal. É impressionante sentir algo assim, ó. Cara, é impressionante. Tá? Eu vou tá fazendo um spirit box aqui agora. Certo? Vou tá posicionando a câmera aqui. Ok? Deixa eu posicionar ela aqui. Que eu preciso pegar aqui. Certo? Desligar a lanterna de peito. Tá? Tô desligando a lanterna de peito pra eu pegar aqui o aparelho que tá aqui dentro. Guardado. Certo? Ó. Tirei aqui a lanterna de peito. Tô pegando o aparelho. Certo? Certo? Existe algo aqui nesse local que poderia estar entrando em comunicação comigo nesse momento através desse aparelho? Agora são quase 10 horas da noite, tá, pessoal? Tá? São quase 10 horas. Eu abaixei esse aplicativo aqui. Eu não sei se vai ter correspondência aqui. Ok? Tá? Eu espero ter algum tipo de correspondência aqui através desse aparelho. Existe algo aqui que possa estar entrando em comunicação nesse exato momento através desse aparelho? Eu espero ter algum tipo de correspondência aqui através desse aparelho. Tem alguma entidade aqui que poderia estar entrando em comunicação comigo através desse aparelho? Se manifeste agora! Se inscreva no canal! Existe alguma entidade aqui que gostaria de estar entrando em comunicação comigo através desse aparelho? Se comunique agora! Opa, opa, opa! Vós podes dizer teu nome aqui pra mim nesse exato momento? É! 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 Existe alguma entidade aqui que gostaria de estar entrando em comunicação comigo? Eu peço que vá, você entre em comunicação e diga teu nome nesse momento. Quem é que está aqui nesse local? Existe algo aqui nesse local que possa estar dizendo algo para mim nesse momento. Eu peço a vossa comunicação nesse exato momento. Parece que sai sempre a mesma voz, né pessoal? Eu não estou conseguindo entender. Você pode dizer o mais declarado para mim no aparelho? Não sei. Não sabe o que? Diga algo mais declarado aqui para mim. Existe mais de uma entidade aqui nesse local? Olha isso pessoal, vamos para a hora aqui e tal. 21h44, tá? Eu peço que vós diga teu nome aqui para mim. Como? Você pode repetir teu nome? O porquê da vossa presença aqui nesse local? Eu vou repetir a pergunta o porquê da vossa presença aqui nesse local. Eu vou repetir teu nome aqui nesse local. Cara, eu estou me arrepiado inteiro aqui pessoal, vocês não tem noção, tá? Nesse banheiro? Cara, sabe que eu escutei direito pessoal, nesse banheiro? Eu peço que vós se comunique comigo dizendo teu nome nesse momento. Luiz? Cara, será que eu escutei? Seu nome é Luiz? Vossa, você pode se comunicar comigo nesse exato. Opa, 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 opa. Cara, eu enrosquei aqui pessoal, vocês não tem noção. Cara, impressionante. Eu vou estar desligando a lancreira de peito aqui pessoal, ok? Ela está para dentro do colete aqui, está pegando fogo, não está adiantando de nada. Certo? Cara, estou pegando fogo, opa. Pessoal, o aparelho está ligado, eu estou aqui no local, certo? Vocês viram o que aconteceu ali, certo? Para mim, eu escutei o nome Luiz. Pessoal, o aparelho está ligado, eu escutei o nome Luiz. Eu vou deixar só a luz do celular aqui, e eu peço que voz entre em comunicação comigo nesse momento. Eu vou apagar aqui, tá pessoal? Vai ficar só o aparelho de celular. Vou deixar menos luz, para tentar entrar em comunicação com o quiaco no local. Existe algo aqui nesse local, que você possa estar em comunicação comigo. Eu sei que você está aqui próximo, amigo. Vós pode dizer teu nome nesse momento? Não, não entendo. O pessoal está desligando aqui, ok? Vou estar desligando aqui, certo? Deixa eu funcionar aqui para mim guardar. Eu não sou muito de usar esse Spirit Box, uma coisa do alvo, do tipo, certo? Opa, 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 opa. Escuta, 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 escuta. Eu vou escutar ruídos, pessoal. Opa, opa, opa. Opa, pola. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pra vocês verem. Olha isso, olha isso. Cara, é muito louco. Eu peço que vós se comuniquem comigo nesse exato momento. Opa! Vou acender um cigarro aqui, tá, pessoal? Opa, escutei algo. Acabei de acender um cigarro aqui, tá, pessoal? Eu sei que vós está isso aqui. Opa, 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 opa. Eu peço que vós se comuniquem comigo nesse exato momento. Cara, olha, 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 olha. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Vocês viram isso? Vocês viram isso, cara? Impressionante. Impressionante, pessoal. Opa, 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 opa. Eu sei que vós está isso aqui. Você está me ouvindo. Se comunica. Ah, dá uma olhada nisso, pessoal. Opa. Cara, seu louco. Impressionante. Impressionante, pessoal. Cara, impressionante o que aconteceu ali. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, é isso aí, pessoal. Vou estar finalizando aqui, tá? Vou estar finalizando. Foi comprovado ali, certo? O Spirit Box não foi muito legal, certo? Cara, mas foi impressionante. Você é louco. Eu não sei o que captou direito nesse Spirit Box, mas é isso aí, pessoal. Está feito, tá? O Spirit Box não foi muito legal, né? 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 Triste sorrisos, toques de colher. Noites afora, ruas, desestas, a dinteira desaparecer. Peros se alastram, famílias se sobem ao entardecer Em um piscar de olhos, escuridão global pode amanhecer Caixões lacrados, contos pepados, copas negra se entubando, vida destes decorreu Embalizando tua memória, o vento voa, a vida passa Todos estão mortos, só não conseguem ver Um milhão de vozes, gritos, lamentos, lágrimas correm, devastando, entubando Noite, dia, morte, amanheceu Em visões de retirada, guerra biológica, só você não vê Memória sobrenatural Memória sobrenatural Em visões de retirada, guerra biológica, só você não vê